Música Gostei de aproveitar para convidar todo mundo para participar da caravana Popeye Real Take Experience para a Euroshop 2020. A Euroshop é a maior feira de varejo, materiais para varejo do mundo. São mais de 100 mil metros quadrados, mais de 2 mil expositores, todos focados e vocacionados para construir e manter uma loja de varejo. Então nós temos lá um pavilhão de piso, um pavilhão de iluminação, pavilhão de manequins, pavilhão de visual merchandising, pavilhão de merchandising, displays, pavilhão de segurança, pavilhão de gôndolas, pavilhão de check-outs. É extremamente, assim, diversificado. Então nós convidamos não só os supermercadistas, mas os varejistas associados ao Popeye, a indústria como um todo, os fabricantes de spray, os arquitetos, arquitetos de arquitetura comercial, fornecedores, ou seja, toda a cadeia, todos os stakeholders que se relacionam com o varejo devem participar da Euroshop 2020. E o melhor grupo, realmente, é esse grupo liderado pelo Popeye e pela Real Take Experience. Nós temos uma história aí de mais de 20 anos organizando esse grupo. Nesse ano de 2020, a nossa viagem vai iniciar no dia 14 de fevereiro. Nós vamos para Düsseldorf. Aí teremos palestra lá para o grupo no sábado, já no dia 15. Depois visitas à feira, Euroshop, no dia 15, 16 e 17. Visitas técnicas no varejo local, entre Düsseldorf, Colônia, Essen e região. Aí na quarta-feira, a gente vai fazer uma viagem para Milão. Vamos para Milão. Em Milão, a gente vai ficar lá quarta, quinta, sexta, fazendo visitas técnicas. Este ano, a gente vai visitar realmente onde nasceu o Italy, né? E ver um projeto de raiz. É muito legal e muito interessante, porque lá vocês vão ver soluções também de construção de loja, bem diferentes e bem vocacionadas aí para uma nova proposta gourmet, uma nova proposta de food de uma empresa que é o Italy, que hoje está no mundo inteiro, né? E depois a gente volta para Milão. Milão, este ano, na mesma semana, vai estar acontecendo a Semana da Moda. Então todas as lojas vão estar decoradas para o Salão da Moda, que vai ser extremamente legal e interessante. E certamente vai ter vários insights aí para quem trabalha com varejo de moda. Então fica aí o convite, gente. Euroshop 2020 é com o papai, you take experience. Muito obrigado.